Fala galera do YouTube, aqui do meu canal, eu sou o Joel McFrencher, tá começando mais um vídeo de PES 2018 aqui no canal, né, PES 2018 Mobile E hoje galera, com de praxe, todo domingo, Mega Ball Open, mas hoje é diferente, mano, hoje é Mega Ball Open Lendário galera, porque essa semana a Konami distribuiu lendas pra gente tentar ganhar, né, entre aspas, pra gente tentar ganhar, porque é muito difícil tirar Muitos dos meus inscritos falaram que tiraram o Iverkan, que tiraram também o Matause, né, mas aí a gente faz o que, né, a gente faz o que? Eu tento, né, moleque, o Nildo fez Ball Open hoje, mas o Nildo tirou quem? Riedel, mano do céu Oi, oi não é bola preta, por quê? Então galera, é isso, antes da gente começar o nosso vídeo, eu já vou pedir pra você deixar o seu like aqui Se inscrever no canal agora no começo do vídeo, porque se você não se inscrever, o YouTube não vai entregar notificação pra você E se você não deixar o like, também não, porque é muito importante isso, o YouTube entende que você não gosta do vídeo se você não deixar o like Então vamos bater mil likes nesse vídeo aqui, porque o conteúdo não vai trazendo Mega Ball Open pra vocês Então galera, esse é diferente, é Mega Ball Open lendário, né, então chega de enrolação e vamos pro nosso vídeo E bom pessoal, vamos para o nosso Ball Open, né, chega de enrolação, né, vamos lá, vamos ver aqui quem a gente vai tirar hoje Ó, cruza os dedos aí, mano, cruza os dedos que eu quero lenda, mano, eu quero lenda, cara, eu quero lenda, não aguento mais tirar jogador estranho É, eu sei que do Borussia Dortmund pelo menos um eu vou garantir já, mas sinceramente, cara, sinceramente, esses caras do Borussia Dortmund Essas lendas, entre aspas, que a condom está dando, eu não considero lenda, cara, jogadores prata, jogadores ouro Pra mim, lenda tem que ser jogador bola preta, então, vamos lá, repetindo aí o que eu falei, né, vamos lá com o nosso contrato Que a gente tem bastante, ó, a gente tem bastante jogador Vamos receber aqui nosso bônus de login, né, tem nossas moeditas aqui Vamos receber, que é sempre bom a gente receber essas moedinhas Vamos lá, vamos nessa aqui, pra o nosso empresário agora Vamos ver quem a gente vai tirar, mano, quem a gente vai tirar Olha, nós temos aqui, nós temos aqui 4 silver mais Nós temos 1 gold mais Nós temos 1 legend, aqui é silver 1 legend gold E também tem 2 legends do Borussia Então, vamos começar aqui pelos silvers, né, vamos começar pelos empresários silvers Vamos lá Todos os empresários somados dão exatamente 9 jogadores, certo? Então, vamos começar aqui com o silver Vamos lá, vamos obter primeiro os silvers, certo? Olha só Olha só, olha só, olha lá, olha só Olha que legal Beleza? Vamos lá, vamos ver aqui quem vai Vamos ver quem vai, vem, vem, vem uma bola preta Vem uma bola preta, vem uma bola preta Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu vou clicar, hein, eu vou clicar Cliquei agora, ó Eita, passou a bola preta ali, galera Ah não, velho, do lado da bola ouro, cara Do lado da bola ouro, olha Mokanjo Vamos lá, vamos lá Cara, que jogador é esse, mano? Mokanjo? É sério isso, Konami? Vamos lá Vamos nessa, né, beleza Vamos lá, mais um silver Mais um silver mais Mas, um silver mais Olha só Beleza, passou uma bola preta A galera falando não Vamos lá Depois passar aí várias bolas aí, ó Cliquei em cima da bola preta Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Nossa, velho Nossa, não adianta, cara Olha o blend do São Lourenço Cara, eu tô tirando jogadores, cara Jogadores de Libertadores, hein Tinha que ter um evento de Libertadores, né Mas eu acho que a Konami nem liga muito pra Libertadores E eles não colocam, né, evento assim, cara Desse tipo Cliquei de novo já Já cliquei de novo Cara, só vem bola prata, cara É incrível, cara É muito difícil Galera, se você tirou no silver mais um bola preta Você mitou, hein, mano Fala aí pra mim no comentário aí Fala aí pra mim Comenta aí embaixo quem você tirou no silver mais aí Se foi bola preta ou não Porque, cara Silver mais aqui, bicho O bicho tá pegando aqui, hein, mano Olha o tanto de bola Cliquei aqui, hein Cliquei, vem, vem bola Vem bola, vem bola Não, mano Caraca, tio Caraca, tio Olha só Real do South North Caramba, mano Caramba, tio Hum, que falta de sorte, hein Que falta de sorte Agora, galera A gente tem o quê Tem o gold mais ainda, tá Tem o legend silver, tá E temos o legend gold E ainda dois legend do Borussia Então, vamos lá pro gold mais, né Vamos lá pro gold mais Vamos ver, mano Tosso por mim, galera Tosso por mim Eu tenho que tirar um jogador bola preta, cara Tenho que tirar uma bola preta Faz tanto tempo A última bola preta que eu tirei foi o Haktit, mano Vamos lá Cliquei, hein Cliquei Olha Eita Que passou a bola preta, cara Que passou a bola preta Ali, mano Olha Ganhou o goleiro Ganhou fora, mano No Schalke 04 Pelo menos esses jogadores aqui, galera Se eles forem bons em algum evento Eu já tô de boa Que é 18B, né É 18B E vamos lá, né, galera Ó Hora da porca torcer o rabo Temos quatro lendas Quatro chances de tirar uma lenda Vamos lá, cara Cruza os dedos aí, mano Cruza os dedos comigo aí Cruza os dedos Tosso por mim aí Tosso por mim Vamos nessa Vamos nessa Vamos ver aqui Vamos ver Vem bola preta Vem bola preta Ó, cara Vou fechar o olho Vou fechar o olho, hein Vou tocar na tela Agora Toquei na tela, hein Toquei na tela Quem vem Quem vem Quem vem Nossa 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 senhora, tio Nossa senhora, galera Nossa senhora Nossa, mano Nossa, mano Nossa, não Não, mano Que coisa Que isso, velho Que isso Como assim, mano Cara Cara, então vamos lá Só nos restas lendas aqui Só nos restas jogador lenda Olha só O tanto de bola ouro Pra passar uma preta Acabou de passar uma preta Duas pretas Tá Olha só essa sequência de bola ouro Cliquei, hein Cliquei, cliquei 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 Será possível E agora a gente tem As duas lendas As possíveis lendas do Borussia, né Porque Vamos lá, cara Vamos lá, cara Só nos resta Só nos resta essas lendas do Borussia, né Vamos nessa Ô, meu Deus Já tô desanimado Nem uma bola preta, cara Nem uma bola preta Cliquei Vamos lá Olha A encarrilhada de bola Bola ouro Nossa Como se fosse novidade, ó Riddle Beleza Ganhou o mesmo que o Nildo Tá Se eu não me engano Já tenho ele Aí a gente faz o que? A gente quebra o limite dele, né Vamos quebrar o limite dele Mano Muito decepcionado Muito decepcionado Com esse ball open Muito decepcionado Nenhum jogador lenda de verdade Nenhum, cara Nenhum Eu já vou reclicar, mano Oxi, que negócio Oxi Olha lá Outro ouro de novo Caramba Vai tirar E vem ele de novo Olá 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 Olha aí, então Olha lá Bonito Olha lá Olha só pra isso Veio ele duas vezes, cara Isso Duas vezes, mano Parece que eu tava adivinhando, mano Caramba, mano Eu vou fazer isso também Quando for tirar um jogador preto Não, vem uma bola preta agora Aí Vem uma bola preta Mas, cara Olha só pra isso, galera Olha só pra isso, mano Isso é Caraca, mano Caraca, tio Mano Que falta de sorte, velho Que falta de sorte é essa, moleque Vamos lá, velho Vamos lá Vamos gastar aqui 250 moedas no Legend aqui Beleza, vamos lá Ó Um monte de bola ouro Tá um monte de bola ouro passando aqui Vamos lá, essa Cliquei na bola ouro aqui Vamos ver quem vem Vamos ver quem vem Vamos ver quem vem Vamos ver quem vem Olha a bola preta Olha a bola preta do lado Errou Nossa, mano Caraca, mano Caraca, você viu isso, mano Você viu isso, mano Do lado da bola preta, galera Do lado da bola preta Não, mano Não, eu vou de novo, cara Eu vou de novo Que negócio é esse, moleque Que negócio é esse Do lado da bola preta Não, não, cara Não, não Tem Olha, de novo De novo Passou uma bola preta Passou 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 Caraca, mano Olha Aí a gente tem o Goretzka A gente ganhou os jogadores do Schalke 04, né Espero que eles sejam bons em algum evento Então, galera É isso Espero que vocês tenham gostado, né Mas, calma Acabou ainda não Acabou ainda não Aqui é Mega Ball Open Aqui é Mega Ball Open Calma aí Não acabou não, moleque Não acabou não Você pensou que acabou, né Agora a gente vai Pro Empresário Especial Comédia e Praste Vamos gastar aí mais 20k Vamos tentar ganhar um Empresário aqui Vamos nessa Beleza Vamos continuar aqui 10k Vamos lá No de 10k Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cliquei em cima da bola preta Primeira bola preta Vem, 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 vem Nossa senhora Caraca, mano Olha só O Rafa Silva do Benfica Estou tirando alguns jogadores Que eu acho que serão bônus no futuro Estou tirando alguns jogadores Que eu acho que serão bônus no futuro Vamos lá Eu estou com bastante centroavante Vamos lá Cliquei na primeira bola ouro que veio Vamos nessa Passou a preta Não, cara Olha a bola preta ali Mano Como está difícil Olha o Martínez Olha, ganhou um cara do futebol asiático Bom, galera Agora sim Agora sim Encerramos o nosso Mega Ball Open Espero que vocês tenham gostado Infelizmente Mais uma vez Mais uma decepção Não conseguimos bola preta Mas é isso, galera Deixa o seu like aí Se você não é inscrito Se inscreve no canal Aqui embaixo da Facecam Que está aparecendo no logo do canal E aqui no lado direito Da tela Vídeos anteriores Bombando no canal Valeu, galera Espero vocês no próximo vídeo Na próxima live Tamo junto É nóis Até a próxima E valeu demais E valeu E valeu